Eu não sei se chamar Madame de Stahl à nossa Marquesa da Lorna será um elogio ou uma diminuição, porque ela foi muito mais do que isso. Ela foi a mulher que assistiu à mudança de um tempo e que aceitou o tempo novo sem nunca renegar o tempo antigo. Ela é realmente um grande exemplo de valor feminino. O nosso Alexandre Herculano até diz, se ela não fosse portuguesa, servia para mostrar que as mulheres não são inferiores aos homens. Imaginem, imaginem. No tempo de Herculano, que é uns meados do século XIX, ainda se acreditava nesse mito da superioridade da raça masculina. Bom, para quem não saiba, o que aconteceu foi que os homens só tinham num mundo mais força que as mulheres, porque mais do que elas tinham músculos. Uma mulher não podia pegar numa espada ou numa lança, com tanta força como um homem. E enquanto o trabalho dependeu da força muscular, os homens estiveram em primeiro lugar, pois naturalmente. Quando vieram as novas fontes de energia, a energia motriz, a energia elétrica, a energia do vento, a energia atómica, e treinaram desnecessários os músculos, é claro que as mulheres ultrapassaram rapidamente os homens. Agora não são precisos músculos, o que são precisas é cabeças. E de facto, as mulheres passaram a ser admitidas no mercado de trabalho. Admitidas primeiro numa posição inferior à dos homens, porque enfim, como eram mulheres, pagavam menos. Depois numa posição igual. E agora a tendência é para uma posição superior, porque elas realmente são mais aplicadas, são mais inérgicas, são mais tenazes. E os homens é que estão hoje. A tendência é para os homens serem o sexo fraco. É claro que isto, entretanto, tem grandes consequências na civilização. A mulher que trabalha não pode, ao mesmo tempo, ser mãe. Daí que as mulheres de hoje já não têm aquelas ninhadas de filhos de antigamente. As populações nas sociedades industriais estão a reduzir-se e realmente aparece um novo tipo de criança. Um novo tipo de criatura. Crianças que não tiveram nenhum materno. As crianças, enfim, criadas na rivalidade dos infantários, dos adversários, em que viram sempre, no outro, o rival, o inimigo, o adversário. E não, como as crianças criadas nos lares viram nos outros homens, todos irmãos seus. Faço esta reflexão, porque isto sim preocupa-me. Estamos a viver num mundo em que os homens são cada vez mais, menos irmãos dos outros.